MÚSICA Vai se destacando como a grande figura do jogo Com o capacete da Inserve Para a casquinha, mano a mano Sabe tudo de bola, vai para cima Vai para a finta, fintou, bateu Pinheiro caiu como ela A Inserve vinha que vinha com tudo Começam as emoções do segundo tempo De América e Inserve 0 a 0, o resultado Que decepciona mais uma vez A torcida que ficou em casa Evidentemente, vamos esperar que no segundo tempo O América acorde, mostre um pouco Do seu futebol, se é que ainda tem Olha o América chegando, olha a Naldo Bateu de longe, atirou, o goleiro falhou Pela linha de fundo Olha o América avançada para a batida Gol Do América O lançamento da frente Naldo Levou até a grande área Bateu para o gol Do ângulo superior esquerdo Do goleiro Aurélio Nao do número 7 Aos 18 minutos do segundo tempo Alívio no banco americano O América sai do sufoco 1 para o América Nao 0 para o time Da Inserve Tem tudo para ampliar Ele lançamento perfeito para a Naldo Vai no mano a mano Nasce o segundo Bota na frente Capricha garoto Rola no meio Rola para trás Olha o gol pintando Chute para o gol Vai entrando Vai entrando o gol Para mim o gol A bola não entrou para mim A bola já entrou Escala levanta os braços E como é mano Mas o juiz O juiz não deu o gol não Em cima da linha Salvou o zagueiro E da Inserve O lance espetacular desse jogo Levanta o jogo Está escrito o segundo aí Bingo É só caprichar Levantou Olha o gol Fora o gol O Neto perdeu Birubiro Que bola está na área O segundo O Naldo Fintou Perrubado o pênalti O goleiro Pegou a defesa Fantásticas Cantão Mas para mim Pênalti O Naldo O juiz não deu O goleiro Aurelio Salvou a Inserve Termina o jogo América Um gol De Naldo Para salvar Zero para o time Da Inserve Eu prefiro Ganhar todos os jogos Jogando mal Eu não A América Ganhar todos os jogos E jogando mal Do que a gente jogar bonito E perder o campeonato Então já que a gente está disputando o campeonato Mesmo muita gente não acreditando Quem sabe se não há uma reviravolta Nesse segundo turno E o América não consegue chegar lá E depois na final Meu amigo Aí é aquela história Quem tiver mais força É que poderá vencer Em 93 A gente ganhou dois turnos O ABC confiou neles Foi lá e ganhou o campeonato A gente tem que pensar nesse mesmo pensamento Nesse mesmo positivo Tem que levantar a cabeça Chegar segunda-feira dentro do ABC Fazer um grande jogo Sair com o resultado E pensar no campeonato A classificação agora ficou assim Força Luiz tem 13 pontos É líder do grupo da capital Sozinho e isolado E depois Vice-líderes ABC e América 12 pontos Próximos jogos Segunda-feira Rodada de Ada Em virtude do show musical Domingo do Machadão Segunda, 15 horas Força Luiz e Vênus E às 5 da tarde Segunda-feira O clássico ABC e América